Num passe de mágica, a sua tela vai ficar muito mais colorida E junto com os desenhos mais animados da TV Tem o Bozo, o amigo das crianças, o maior palhasco do mundo Junto com a vovó Mafalda e o papai Papudo, em incríveis brincadeiras Toda garotada vai se apaixonar pelo mundo encantado da fantasia E com a Mariane, a alegria de ser criança e a magia de poder sonhar Os clássicos da animação e os alegres personagens dos desenhos mais engraçados Numa programação especial para toda criançada E a Mara, comandando a festa e a emoção feliz de brincar no Show Maravilha Todo dia, a criança é muito mais criança aqui no SBT Shiraia, um ninja em sua luta Blindado ninja, ataca! Blindado ninja, ele descobre o inimigo Fogo! Tô cozinha! Shiraia! Vanda olímpica! Agora você é um ninja Shiraia, da Glasslite Bem pessoal, vocês experimentaram essa delícia? Olha a rosquinha de nata da Seven Boy Isso mesmo, rosquinha de nata da Seven Boy É gostoso, é uma delícia Isso mesmo, rosquinha de nata da Seven Boy Olha que gostoso Rosquinha de nata Seven Boy Carinho em forma de alimento Declaro a perda a sessão do Clube dos Amigos de Petit Paulino É tão encerrada! Vamos comer! A criançada sabe o que é bom Petit Paulino Escrevam o que mais gostam no café da manhã Bom sabor de chocolate Vocês pediram Choco Crispes? Melvin! Choco Crispes é o super sabor de chocolate Choco Crispes transforma leite em leite com muito chocolate E ainda por cima, é enriquecido com oito vitaminas e ferro Criança! O que é isso? É uma rama Choco Crispes da Kellogg's, o super sabor de chocolate Você já viu o jarbei, o cão mais caro e exótico do mundo? Venha ver o famoso cãozinho chinês Agora no Limeira Shopping Pudos coloridos, filhotes fofíssimos, pintinhos grátis e muito mais Feira de Cães e Companhia no Limeira Shopping Não perca! Rádio Central, Diário do Povo Novo Tempo Todos os domingos, Nivaldo apresenta pela Central Saudade da Minha Terra, das 4 às 10 da manhã Vamos que vamos, gente!